Prepare-se, a Festa Mike's! Ei, 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 ei! Ritmo! É ritmo de ferra! Pá! Olha, primeira vez que o Espírito liberou pra gente um espaço maior de fundo falso! Não consigo levantar! Vou dar um tec-tec-tug, ó! No caso de eu tô velho! Tec-tec-tec-tug, tec-tec-tug, 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 tec-tec-tug! Tem como aqui inteiro, mãe! E você encosta, rapaz, e faz sombra! Eles não gostam! Eles não gostam que faz isso! Vem pra cá, vem pra cá! Sai daí! Começando aqui! Sai de perto de mim! Deixa eu explicar o que tá começando! Começando, especial de final de ano, SBT Games! Primeiro que eu gostaria de agradecer todos os inscritos! Um homem que se botou a poeira! Três! Três inscritos! Já cansei! Agradecer a galera que se inscreveu, ficou com a gente o ano inteiro aqui! Gostaria também de agradecer a produção aqui! Eu gostaria de entender porque que o Juninho colocou, ó, tá vendo aqui, ó! Por que que tem esse rostinho aqui? Que isso? Primeiro não tá aparecendo ainda, tem que transformar a introdução do programa! É que eu tomo um rostinho! Você é burro, né? É uma tecnologia que eu não estou acostumado! E hoje nós vamos fazer o quê? Nós iremos ver os melhores momentos do SBT Games, Solta o primeiro aí, DJ! Tá todo mundo pronto? Hoje estou falando com as paredes! Clássico! Fala a porta, ó! Isso aí é importante, volta, volta! Essas máscaras aqui, fica dentro da sala do Will, que é o diretor! É uma máscara de madeira! Ele não gosta que pegue! Faz a vida, sai, sai! É um presente que ele ganhou de algum artista, que fez bonitinho de madeira! E como ele não gosta, ele não está aqui hoje, nós vamos pegar de novo a máscara dos Beatles! Já quase caiu, né? É, é feita a mão! Ele ganhou de presente! Bota a formacarta! Vou botar a formacarta da minha avó! Isso não pode entrar, meu Deus do céu! Agora, filha de costas! A formacarta vai cheirar o boga, vai! Isso pode! Só vai dar uma cheiraria no boga, ó! Não quero andar de carro, pega! Ai, cadê? Feito? Que Feito? Tapeci aqui! A gente só canta música da nossa época, que o Ricardo tem 74 anos! A gente só lembra dessas músicas! Quem que lembra disso daí? Nem eu sei de onde veio isso! E sabe outro detalhe importante também? É que quando a gente tiver que começar, a gente cria as músicas da hora, que sempre são as mesmas, né? Aí a galera da produção fica lascada com a gente e fala assim, ô, vocês já cantaram essa? É, a criatividade já está limitada! É, já foi! Clássica! Caminhão do Leste! Ah, raposa! Tá, Didi! É muito bom isso, Feito! Olha, só dos filmes de terror! Nunca vi, não vi esses! Eu não vi isso! Um remix! Que não pode passar as originais para o YouTube título do ar! É muito bom! Essa temporada foi o pior por quê? A gente que produziu tudo! Porque o Will não deu um centavo! Compramos uma caixa de papelão, pintamos uma caixa de papelão, fizemos o dado, pegamos o terno de casa, as luvas de casa! A minha fantasia é aquele negócio de cachorro, aí eu fiz um bagulho aqui com um macarrão de piscina, e aquela xícara, a criouca da xícara, que é a raça da xícara, comprei na coisa de escola. Um gorro branco de frio, e o SBT não pagou nem a tinta que a gente pintou a cara! Porque SBT com a gente é assim, é o que a gente merece, a gente tem o que a gente merece! Já tá dando espaço! Foi a maior produção que a gente teve até hoje, foi esse programa aí! Foi boa essa daí, hein? Essa foi boa! Terny! Agora é Terny! Agora é Terny! Agora é Terny! Estatisfecável! 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 E é, mano! Essa aí, ó! Essa daí é do Pernu! Essa é clássica! Feligioso! Tem DJ, ó! Ritmo! Aí na casa! É, ritmo de festa! Só pode de festa! Não toma processo! Mas a gente de cara dá pra puxar o saco do patrão! Calma, Rodrigo! Deixa eu pegar aqui! Deixa eu ver se tá quente! Deixa eu ver se tá quente! Acaba! Mano, essa daí que a gente fez todas as músicas do planeta! Por que esse ano? Não, foi 77! Foi 77 esse ano! Nós estamos fazendo os melhores momentos! Melhores momentos do ano! E foi quando? Que facinho! Logo estremeceu! Me diz o que é! Significa pra mim! Romântico! Cala a boca! Vou chegar lá! É um programa que acontece! Não é um programa, não! Ele é um programa? É, amor! Eu gosto mesmo! É, amor! É um programa romântico também! É muito bonito! Deixa eu ver! Olha lá! Mano do céu! Essa temporada foi boa, hein, pessoal! 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 O Michael Jackson agora tá cantando assim? O Michael Jackson nunca tava junto com o Hollywood! Quem tá cantando? Não pode sim ou não? Eu tô imitando na conversa! Então eu vou imitar... Eu estou imitando na conversa! Eu tô imitando na conversa! Tá? Então eu vou imitar alguém! Aí você tenta descobrir quem que é! Essa piada aqui não! Romântico! Pessoal! Dá pra montar o CD, hein! Mais uma nova produção! Senhor dos Anéis! Pra quem entendeu! É difícil! Oh, meu Deus! Você fica! Aqui! Eu tô aqui! Aí tá aprendendo ainda! Neste programa, você vai saber o que é a dislexia! Essa produção comprou uma careca na internet de 50 reais! 50 reais! A tinta nós compramos, o bigode era real! Tem não? A capiruca também vai pra 40! Machado, um fã que fez pra mim de presente! Eu me pintei! Sozinho no banheiro do SBT! E eu trouxe uma toalha pra tomar um banho! Quando acabou a gravação, não tinha chuveiro no banheiro! Você ficava na torneira! O desafio hoje é a gente jogar moeda e a pessoa pegar! Tudo bem! Pagar-me o objeto! É debilu! É debilu! É debilu! Quero te machucar! Eu te odeio! Eu odeio você! Não aprendi de dragão! Olha! Eu tenho que assinar! Os caras são irmão! Árve de verão! Eu quero... Seita! Olha! Tem seis notas do meu tempo aí na edição! Caminhão! Só você, filho! Caminhão! É banhão! É banhão! É banhão! É banhão também! Essas músicas saem na hora! E o pessoal faz uma mesma pergunta sempre pra gente nos comentários no Instagram! Vocês vão bebendo? O que vocês fazem? Não pode aquilo que você bebeu! Isso é um trabalho sério! É feito com profissionalismo e é cantando da melhor maneira que a gente consegue! E a gente chega às oito e meia da manhã! Então isso quer dizer, é problema mental mesmo! Uma vez comigo! Só mais uma vez comigo! Música de corno! Meu Deus! No resto, fundo, preparada com o tema... Olha, a edição capricha também, hein? Capricha! Cabeça! I'm a Junker! It's a bitch forever! Cabaré essa noite! Mas é mais alto! Só aqui, ó, esse recinto, frequento muito... Cabaré? Não, não vou ficar banhando, não. E é aquela história de ser mulherada. Se você namora, se você tem algum espaguete, acha que você está arregaçando no bar com um monte de outras mulheres. É exatamente a vida. A vida real é essa aqui. A real é esse barra que eu gosto muito. Sorte. Vê se tem algum triste, ó. Vida boa. Olha lá. Agora se chegou a mulher de um, já está todo mundo aqui. Vem, galera! Meu amigo, esses foram só os melhores momentos musicais. Eu acho que eu vou escolher aquela do... Que é tão bastante empolgado, do Guns N' Roses, que não é o Guns N' Roses. O que é aquele cara? Bom de off, bom de off. A minha escolhida é o que mexe com o meu coração, que é... Que eu gosto de mexer com o sentimento das pessoas. Gosta nada, você é chato pra cacete. Mas esses foram só os melhores momentos musicais. Agora nós vamos ver os melhores momentos do talento do SBT. Quem é o talento do SBT? O Silvio Santos. O pessoal de casa sabe que é Ricardo Piologo, o rei das piadas. Solta as bo... que ele falou ano inteiro aí, porque já deu, já. 50 horas, você jogou? Já joguei no celular sim, vai sair agora a continuação. Sabe como é que chama a continuação? Lambo. Ah, meu, tá vendo? Eu tô com vergonha de ver você aqui. Nunca gravaram com você. Não tem vergonha. Não, você não tem que me falar onde eu tenho que ficar. Você escolhe o que você quer ficar. Então eu vou tirar a roupa. O que o Rodinho mais gosta na vida... Não precisa chegar perto de mim. É isso, narizinho. Ele é uma pessoa nojenta, ele cospe, ele fede. Vai pro seu cão, você tem um canto pra ficar. Ele é pra ouvir a piada, você não deixa ouvir a piada. Ah, você não cala a boca. Ricardo, que é logo o Game Show, é o meu irmão. Com milita, velho. Olha quem tá ali, Rodrigo. Onde? O Will. Sabe quando ele vai no cruzeiro, o pessoal quando quer parar, joga ele como âncora. Cara, pá, 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 não é, não é muita. Eu tô tentando ver. Solta aí. É hora do café. Você tá tomando um café? É a nova temporada do Ricardo Game Show de férias. Vamos lá, bonitinhos. Já acabou. Quem brincou, brincou. Ai, trouxa. Não é mais férias. Já passou as férias. Sabe como que o Batman, ele ficou com o Batmóvel? Na cidade, ó. Marmando o volante, eu tô no carinho. Com o Robin. Com o Robin, eu acho que ele fazia isso. Eu acho que ninguém nunca encontrou. Onde está o Robin? Vem com a gente querendo. Vem com a gente querendo. Solta. Vem com a gente querendo. Solta. Como você me riu? Eu tô pegando o carinho. Ai, primeiro eu gostaria de mandar um beijo para a princesa cabeçuda. Segundamente... Bom dia. Oito e ônibus. O quê? O quê? Oito horas? Oito e ônibus. Ai, quando eu fui botar o etanol na minha xicrinha, eu falei pro cara, quanto tá? E ele falou, tá cinco reais. Eu falei, etanol! Gênio. Fala se não é um gênio. Fala se não é um gênio. Olha na minha cara, Rodrigo. Não, não admite. Porque a Maria, ninguém podia coçar nela. Exatamente. Ela era santa. Exatamente. Se gostasse, explodia? Eu não sei os poderes dela todos. Eu também não sei os poderes dela. Letra C desse. Seja... Senta o quê? Uma vez ele escondeu assim, aí o inimigo estava na frente dele e ele queria revelar o inimigo. Aí ele fez assim, ó. Ô, mano, você vai... É muito laçado. Os três a um, você perdeu... Peraí, Paulo. O Rodrigo, ele gosta... Eu... Agora tenho que ser sincero. Mulinha pirata. Você curte. Toma, vai! Ó, meu irmão, agora tem espaço... Agora tem espaço aqui, hein? Hoje vai ter só porcaria do Playstation. Você sabe que... Ah, me retiro. Tá vendo o que acontece? Joga alguém de pagar ali, né? Aí, novamente! Olha o Will botando a rua! Com a sua cabeça muito louca! E esse Xbox aqui, que é do Will, eu vou guardar pra não quebrar antes. E é do Will, meu! E é do Will, meu! Depois que acabou a gravação, o Matheus falou pra mim, ô, limpa lá o Xbox. Pra você querer, você limpa. Hum! É minha vez! É a minha vez de falar! Aprender! É assim que aprende! Hoje tá difícil, hein, mano? A gente matou um cervo. Fiz um churrasquinho. Eu quero que você fale cinco amigos do Sonic. Knuckles, raposinha de dois rabos, Tails. Namorada dele, Rosinha, Jéssica. O cachorro dele, Bill. E o filho do cachorro dele, filho do Bill. Não, não cuspi, eu inspirei! Sempre faz isso! É que eu não consigo me mexer. Eu não consigo. Ah, mano, pelo amor de Deus, você cuspiu em mim, cara. Ó, eu inspirei. Olha o moleque filha do marado, cara. Eu inspirei. Ó, raposinha. Papi, papi. Eu inspirei. Vou passar vítima da doruma no chão. Você tá vendo que é o seguinte, aquilo não foi uma cuspida. Todo mundo tem necessidades fisiológicas. Então é um espirro. Cuspe é assim, ó. Entendeu? Cuspe é assim. Ah, mano... Aí você faz... Ó, Juninho, pelo amor de Deus, cara. Eu quero... Ah, vai pro inferno, cara. Ó, bicho, você tá de sacanagem. Melhores momentos do talento do SBT, vulgo Ricardo Piologo. O povo também vai escolher nos comentários. Fala aí qual você achou o meu melhor momento. Eu tenho que achar algum melhor? Não tenho. Eu acho que aquele do Will, por ser uma homenagem... Do que de qual? Que eu pego a caixinha preta e deixo um presente pra eternidade. Meu DNA ficou lá. Tá bom. Então ficou importante aquilo lá. O resto de todos eu gosto, porque eu venho gravar o meu programa feliz. Eu tenho dificuldade de imaginar se vai ter algum melhor momento do meu mais, porque eu só passo live. Mas eu não sei o que você separa. É isso que eu ia falar agora, porque eu venho gravar feliz. Agora, Rodigui, ele vem gravar sempre triste. Nem vem e já tá reclamando. Solta essa boca aí. Eu não amei do Rodrigues. Pegou o carnaval, ó. Aí, só pensa em beber. Mulher tendo um tapa na cara. Eu vou jogar. Tem vontade? Acho que a produção falou... Pega o carro. Cavalo de pau, roda o carro, abre a porta, o cara voa. Me interessou. Me parece um jogo de uma história inteligente, comovente. com morte e assassinato, com acidentes de carro, alcoolismo, e guardas multando com a velocidade. Você viu que tudo que você falou nesse quadro, você fala tanto de mim, foi tudo ilegal, né? Vai trabalhar no programa de criança lá do... Playstation! Tá na hora de comer minha barrinha de cereal. Ah, mal, Wilton. Não dá. Toda hora ele fica fazendo a coisa demoral mais. Aí, tá vendo? Eu feliz. Quem fica triste que tem você? Quem fica o quê? Triste. Quiste. Cara de tristeza é fome. Vem. Moleque recenar, a mesma coisa que ele vai fazer é... chorar. Tão assim... junto com o ser humano, desde sua existência, a... no ser vivo, desde a primeira bactéria que fez... e criou outras bactérias através de sua... O ser humano é um filho da... Quem nunca sonhou em ter uma namorada jogar um Batman? Uma mão no controle, outra mão no carinho. Quem nunca? Acho que a produção está errada em colocar esse Batman. Culpa do Matheus, que é preguiçoso e escolhe o que ele quer. Acabou o problema? Acabou? Não. Eu tenho que só conferir pra ver como ele faz esse roteiro bagunçado. Ele? Eu só reclamo, ó. Eu sou preguiçoso. Não me paga 50 reais, não é isso? Já subiu na cabeça, já, cê viu? Estrelazinha. Ó, minha carinha tá nova, ó. Cabeça branca. O que é isso? Opa! Em, 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 em. Na minha época, quando eu vi o primeiro Tomy Hyde, eu vi duas quadradas, eu falei, meu Deus, que mulher perfeita. Já teve até no One Bird celular. Eu não perguntei, né? Porque a gente tá esquecendo de falar dos filmes, às vezes. É, mas não tem problema, você acabou de falar dos filmes. Tá vendo? Ele só reclama. Só reclama, velho. Ele era bruto, não era um herói tipo o Superman que abraça as crianças. Ele chuchava uma errada de qualquer jeito. Ele era grosso. Ele era machista. Ele pegava as garotas com pouco carinho. Verdade, o Cleiton fazia muito as garotas. Bons tempos. O que é que você sentava? Bons tempos. Ele pegava um prédio e pegava, martelava a ripa. Me martelava! Eu gosto. Eu ainda faço isso. Então uma bicuda na boca de um tio na frente da padaria. Do nada. Você vai pra casa chorando. No outro dia que você vai na padaria, você pensa, vou levar um taco de beise. É, vou. Se o tio não tiver lá, dou uma caquetada nele. Já dá uma tacada de beise na boca. O que é que você aprendeu a evoluir? Eu acho que tá sendo... Esse bigode é real, hein? É um bigode. Não existe esse programa aqui. Ah, então você quer fazer o programa o quê? A Porta da Esperança? Não, olha lá. Com essas caridades? Faz carinho nos caras. Vou levar o almoço pra eles hoje. Sabe onde o Jogo de Pedra faz mais sucesso? Essa piada aqui não. Olha. Já sei. Começando Top Lixo, piores jogos da vida. Olha, dá pra enrolar, você viu tocar... Não existe um roteiro pra gente. Os caras vão falar desse jogo, desse jogo, desse jogo. Isso. Existe um roteiro pra gente. E a gente nunca lê. Então o pessoal trabalha, faz um roteiro que a gente não lê. Mentira. E a gente na hora fala o que quiser, porque o programa é um relaxo desse jeito. Não, não, não. Eles dão as cabeças, passam os links que você vê sim. Eu também vejo sim. Só que aí a gente não precisa ficar lendo um telepronto, porque não seria natural. Não é da nossa natureza. 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 Tá só no primeiro programa ainda. O que você vai fazer? Vou pegar. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, bota ele por baixo. Vai sair da minha mão? Newt Game foi desenvolvido e publicado por qual estúdio? Do E.O.I. System Works. Quando ele acerta, ele fica feliz. Nesse momento do desafio, né? Tomou no clube. Eu não sei como eu lembrei disso, cara. Essa foi difícil. O problema é teu. Então não vem trabalhar. Você vem trabalhar e vai chorar? Tem muito grito. Então... Começou o programa. O negócio do grito, eu juro que a gente vai gravar aqui, a gente grava uma porrada de programa. Quando eu chego em casa, eu tô com dor de cabeça, né? Não, eu tô com dor de cabeça e eu fico envergonhado quando estúdio aqui na frente, cheio de gente. É, é. Porque a gente fica berrando, as pessoas devem ficar pistola com nós. E aqui tem... Mais importante que depois passa. Aqui essa parte é isolada, mas isolada pra pessoas normais. Exato. Pra nós não aguentar. É igual na vida. Você morre, mas você quer voltar, só que na vida você não volta, porque a vida é cruel. Então cuidado pra não morrer. Pode ser que você nunca mais volte. Shit! Inglês, né? Acho que se morrer, né? Shit! Quem é grego? O Cleito é grego? É. No jogo que ele conversa em grego? Tem a opção de grego? Eu tenho quatro de inglês. Vai. Então ele fala assim em grego no jogo. Você já viu o Cleito falar em grego no jogo? Não. Jogos que querem voltar a ser um sucesso estrondoso, da face da terra, tipo a Gretchen, que quer voltar, mas não consegue parar. Ah, meu amigo, aí... Volta, filho. Ela quer fazer vídeo de casamento, aí volta. Feito? Mas, meu... Se esse é bom, não sei porque está sendo lançado hoje. Como é que eu vou saber? Eu não sou mágico. Só se eu tivesse uma bola de cristal, cacete. Como que eu vou saber se vale a pena? Gasta dinheiro, se for ruim, você devolve. Muitos conselhos construtivos para as pessoas. Eu estou sempre nesse programa tentando ajudar o fã de game a economizar o seu dinheiro para não comprar porcaria. Eu só achei um pouco estranho porque deveria ser... O nome do quadro deveria ser as maiores reclamações de Rodrigo. Só foram reclamações. Eu gostei da parte das caretas. Você fica fazendo uma... Olha a minha careta nova. Qual o seu melhor momento? Meu melhor momento? É. Está vendo? Está vendo, profissionalista? Para mim é meu bigode gigante que eu quero que ele volte. É só isso. O programa não é só feito da gente. Cheio de convidados. É convidados e também tem o pessoal lá de trás, que já cai nas câmeras. No máximo são duas pessoas. Hoje tem os bigs e dois. Vem que aparecer. Juninho e Kaique. Hoje é o Eric, ó. É o Eric, ó. Tem esse celular. O homem está mexendo no vai e volta. Já teve o Vinicius, teve o Matheus. Isso. Teve o Roberto Carlos no especial que teve. O Silvio já apareceu duas vezes. Está indo bem? Está lindo. Então tá bom, vai embora. Então agora... As melhores participações que eu acredito devem ter tido três. Mas vamos ver. Eu peguei logo do Will. Não lembrava. Não lembrava que era dele. Que nojo. Apesar de ser um romântico morador de rua, eu também tenho momentos de higiene. Eu fui ali na sala do Will. Logo hoje... A sala do Will fica aqui do lado. Merda, ele deixa aberto. Ah, da escova! Esse negócio da escova de dente, até hoje eu fico na dúvida. Porque eu peguei a escova de dente dele aqui sem planejar, que eu achei. E depois os caras falaram que foi de propósito. E eles colocaram essa... Foi nada. Aí eles ficaram mostrando que eles tinham feito aquilo comigo para tentar me trollar. Mas eu acho que a trollagem foi minha. Eu também acho. Tudo bem, eu deixo. Ele tentou, foi e pensou bem. Por que você me larga uma escova de dente na mesa? Hum! Delícia! Nossa! Você sabe que ele passou na boca aí, senão você não lavou, né? Eu não. Eu queria sentir o gostinho dele. Algum comentário? Quer escovar o dente? O Juninho ali atrás, gorfando! Já fizemos muita coisa pior que isso, Juninho. O Juninho está ali atrás, gorfando na Itália, ou na ilha, velho. Vai! Solta! O dente porque é bom, ajuda! Ajuda! Isso, ajuda! Vamos agora para a prova Vem Quem Quiz. Olha que trocadilho inteligente que o Matheus... Vem quem, Matheus? Vem que criou esse trocadilho que é Vem Quem Quiz. Camiseta do hospital, né? Olha a camiseta dele já de hospital, tá vendo? Eu já sabia que ia pacotar. Para acabar o programa, se tiver assim, em homenagem a Matheus, você já sabe o que aconteceu. Olha, nós temos aqui na plateia... Senta aqui. Vem aqui, nós temos Vinícius. O cara que cuida daqui da rede social do SBT, além de tudo, um comediante. Qual que é o nome que você substituiu? Conta aí, a piada que é pra gente fazer... Cleiton e Matheus. Isso. Vai pra... Vai pra... Ele ficou um mês pra pensar nesse nome. Canadi lindinho, arruma o rodigo e também dá um beijinho. Cadê a frase do Chorão pro nosso diretor que é... O cabeção! É... É, sim, que eu pesquisei. Já brilhei sobre isso e tinha perdido. Não é? É, é Charlie Brown porque eu pesquisei. Reflita um segundo sobre o que você tá falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. O senhor colocou no No Lube, que é a banda lá... Charlie Brown Jr. Não, tá na porrada! Sabia que o Chorão é que canta a música do nosso chefe? O cabeção! É verdade! É o surto! É o surto! É verdade! Não é o Chorão. Aqui é o Will ali, ó. Olha, raspou tudo ali em cima. Olha, o nosso diretor passou! Cabou tudo ali, velho! Cabou tudo no teto da SBT, ó! Vem da mãe, vem! Vem da mãe, vem da mãe! O pessoal usa aqui os melhores softwares de edição e filtros. É igual o celular, que você usa aqueles filtros que a cabeça vira de gato, ou fica mais bonito, mais feio. Aqui estão usando filtro pra cabeça dele ficar pequena e caber na tela. Isso! Não cabe no chroma! Dá um beijo no nariz dele! Dá um beijo no nariz dele! Dá um beijo no nariz dele! Olha que lindo, ó! Olha! Gostou, gostou! Outro beijo no nariz, ó! Olha lá! Ele gosta! Vamos fazer um cálculo. Eu tô de capacete, eu vou colocar o meu capacete na cabeça dele. Olha os efeitos! Olha os efeitos! É jogo quebrado! Se não entrar, você tem cabeça pequena, hein? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Ó! 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 Olha! Ficou juntinho! Tá descalço! É o meu programa! Eu trabalho como eu querer! Eu acho efeito! Esse cara de cabeça dele tá menor que ele acabou de chegar no hospital! É fake! Os caras pegam uma seringa e suga toda a água da cabeça dele! É lá! Não vamos deixar nervosos não, senão fica tipo um baiacufa aqui! Pelo amor, Matheus! Esse aqui que deu origem a esse sonho realizado, né? Leiton e Matheus, tá aqui, ó! Tem dois filhos hoje! Esse daqui, ó! Ainda vivo! O programa que vai ter chup-sujo! Hoje, pela primeira vez, os dois Matheus vão experimentar! Se a gente perder, né? Ele tem a louca de tudo! Já mandou uma flecha no Igor ali, ó! O Igor tá aqui! Ele tá se defendendo disso! Ó o perigo! Ó o perigo! Ó, é o Igor! Você cobre o game que você tem, Igor! É o Windows 10, meu! Meu consoleiro! Cala a sua boca! Não, acabou! Postei o melhor momento do programa! Que é o quadro Matheus Game Show! Não vai embora! Agora sim! Agora vamos pro quadro Matheus Game Show! Cadê a minha frente? É tudo que você queria, né? É isso aqui! Posso perguntar? Eu vou pedir ajuda universitária, filho! Tá! Irra os gols do Igor! Vem aqui do meu lado! Se você errar, é bom que você saia correndo! O que quer dizer JRPG? JRPG? Eu vou perder essa resposta por você! Japan RPG! E RPG quer dizer o quê? RPG o quê? É tipo RPG do Japão, né? O que quer dizer R, seu filho de uma égua? Roll Progressive Game! Ah, sai da minha frente, vai! Roll Progressive Game! Foi perda, hein? Passa da minha frente, vai! O primeiro sabor é para os dois Matheus em homenagem a ele que nunca participou de um desafio! É o sabor mostarda! Arranca o pastinho com a boca já! Arranca a boca! O Matheus é muito nojo! Tão nojento que quando a gente vai fazer o desafio, ele fica tipo, não precisa comer tudo! É! Faz só um pedacinho! A gente apostou, perdeu, vai se ferrar! Só que ele nunca quer e dessa vez a gente conseguiu fazer a gente chupar um geladinho de mostarda e mesmo assim quase molho de novo! Tanto que a gente prefere preparar os ingredientes que quando ele faz, ele tem dó, aí ele faz tudo pouquinho! É, só tem que saber... Ele está nojento que só o de mostarda já foi suficiente para ele ficar com o nojo! Vai, Diego, gostoso! Vai! Isso! Eu vou de mostarda, ele deu sorte! Vê se está gostoso! Não, não! Calma, calma! Sente! Sente o sabor, ó! Muito bem! Gostou? Se você acertar essa, o Igor se livre! Tá bom! Jogo ainda! Vai que dá certo! Entendi! Então, já que ele arregou, eu vou ser bondoso! O Matheus tomou de mostarda, vocês vão tomar de catch a chapa! Vem aqui no meio, vem! Vem aqui, vem! Para de mexer no celular! Ele quer ver o cabelo, ó! Ele vai arrumar o cabelo! É! Verdade isso! Vamos no cabelo! Agora você fura e vai para dentro! Aqui assim? Isso! Vai, arrebenta! Vai! Maior, maior, maior! Vai! Ô, pessoal Nutella! Morde rasa! Morde rasa, é isso! Rasa, rasa! Não vai vomitar não! Que delícia! Olha para lá! Olha para lá! Olha para lá! Olha para lá! Esse chup-chup é no jeito, não? Olha para lá! Olha para lá! Olha para lá! Não cofre em mim, não! Não! Sabe o que foi o problema também nesse aí do chup-chup? A gente trouxe uma bolsinha térmica, então, com gelo e tudo mais. Só que, sei lá, se aqui começou a ficar muito quente, e aí, em dois programas, o chup-chup já estava derretendo. Quando era duro, era menos pior! Ai, que delícia! Exato! Agora virou um suco! Palmas para as participações! Acabou? Acabou as participações? É só as participações! Tem que escolher a melhor participação! Para mim é o Matheus comendo, porque o Matheus é nojento, é frouxo e quase morreu para pôr gelarinho, chup-chup e mostarda! O Zenzo da vida aí! Meus amigos, o ano acabou todo... Ô, meu, vai bater na sua mãe! Acabando, pode! Olha que negócio! Muito feliz de ter vindo aqui nos despedir de vocês, tem esse chroma aqui que dá para girar! Despedir não! Despedir desse programa! Despedir desse programa e desse ano maravilhoso! Todo mundo curtiu! Todo mundo trabalhou! Todo mundo sobreviveu! Foi um ano muito positivo para todos do SBT Games! Se você assistiu esse programa, ajude a aumentar os inscritos! Isso! Porque se chegar a 300 mil inscritos, vai ter a luta de roupa inflável na porrada! E aí finalmente alguém vai se inserir de verdade! Que pode ser inflável, mas eu vou bater para machucar! Então obrigado a todos que participaram desse programa! Este ano está acabando, mas o ano que vem já tem mais, então já fica esperto que semana que vem tem mais programas! Se inscreva, dê like, compartilhe! E escreva nos comentários qual foi o melhor quadro desse programa! Obrigado! É, o fundo verdadeiro é assim, ó! É tudo uma mentira! A vida é uma ilusão, a vida é uma porcaria! Não é, a vida é alegre! E ainda soltou um pedacinho para você comer da barrinha de cereal que eu encontrei agora no chão! Só um pedacinho, come! Não! Eu como você! Eu não vou jogar fora! Você vai jogar fora! Eu como! Like! Olha! Está jogando uma balada agora! Os Beatles não vem mais! Quem? Os Beatles! Os Beatles não vem mais! Os Beatles, cara! Os Beatles não vem mais! Os Beatles não vem mais! Os Aubrey não vem mais! Aqui, a escrutura é norenagem!